A CIDADE NO BRASIL Veirificanos por favor El dia 13 y dia 4 de maio E Jueves y Viernes A dos convenciones E a de 1.30 y otras 5.30 E a este una convención de predicación, evangelización E é também uma conferência para a sanidade. Um pastor Lendon Mui. E é um pastor da Malásia. E ele é um instrumento de sanidade. E muitas pessoas através desse ministério foram sanas. E essas pessoas que são sanas passam adelante. E passam a testificar. E é um ministério dessa forma. E se há amigos que não são cristianos ou enfermos que conhecem, o dia 3 e 4 de maio.